O Saber Direito desta semana é sobre medidas provisórias. Apresenta antecedentes e origens, pressupostos, vedações materiais, prazos e procedimento, aprovação e rejeição. O professor é o consultor legislativo do Senado, João Trindade Filho. Olá, eu sou o professor João Trindade Filho e estou aqui pra gente falar sobre medidas provisórias. Nós iremos ter cinco aulas pra comentar esse tema tão relevante dentro do direito constitucional. Na primeira aula, nós iremos comentar acerca das origens da medida provisória. Na segunda aula, nós poderemos estudar as questões relacionadas aos pressupostos pra edição das medidas provisórias. A terceira aula será dedicada a um tema extremamente relevante, que é a questão das vedações materiais. E, posteriormente, nós também falaremos acerca dos procedimentos para a edição das medidas provisórias e também dos resultados decorrentes de aprovação ou rejeição das medidas provisórias, também comentando acerca dos prazos. Mas eu queria, primeiramente, me apresentar. Como eu disse, meu nome é João Trindade Filho. Eu sou professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e Processo Legislativo. Isso é importante também porque eu sempre vou tentar trazer para a nossa aula aqui a vivência prática de alguém que trabalha com o assessoramento legislativo na área de medidas provisórias. Eu já tive a oportunidade, pelo Senado Federal, trabalhar com várias medidas provisórias relevantes, como, por exemplo, a medida provisória dos portos, a MP 595, a medida provisória que tratou da extinção de concessões do setor elétrico, a MP 577 e várias outras. Então, tudo isso a gente vai trazer dentro da nossa explicação, trazendo também aportes de doutrina, de jurisprudência e da legislação brasileira e, quando for pertinente também, acerca do direito comparado. Mas vamos, então, começar falando acerca das origens da medida provisória. Bom, inicialmente se pode pensar que a medida provisória seja uma característica muito específica do direito brasileiro. Em certa medida isso é verdade, mas não necessariamente, ou pelo menos não nessa exata medida do que o senso comum pode imaginar. Se a gente for olhar, todos os países do mundo, praticamente, têm alguma forma de legislação por parte do poder executivo. Quer dizer, todos os países do mundo têm algum tipo de válvula de escape para que o poder executivo possa legislar, para que o poder executivo possa editar atos normativos primários, editar atos que materialmente, pelo menos, têm força de lei. Então, se a gente for pegar na França, na Espanha, nos Estados Unidos e em todos os países, inclusive que adotam o sistema presidencialista, como é o nosso caso, existe algum tipo de forma de legislação emanada do poder executivo, de legislação oriunda do poder executivo, como é o caso das medidas provisórias entre nós. Isso é muito importante por um motivo simples. Geralmente se pensa nas medidas provisórias como um ato de natureza excepcional. Dentro do nosso sistema jurídico, pós-constituição de 88, a gente não pode afirmar isso categoricamente. Como, inclusive, nos ensina o professor José Levi Melo do Amaral Júnior, da USP, a medida provisória não é exatamente excepcional. A medida provisória é um dos instrumentos que estão no leque de atos normativos primários do artigo 59 da Constituição Federal e que o presidente da República pode utilizar. Excepcional não é a medida provisória. Excepcionais são os seus pressupostos de relevância e de urgência. Quer dizer, dentro do esquema tradicional de separação de poderes, o executivo tem que ter algum tipo de válvula de escape, o poder executivo tem que ter algum tipo de prerrogativa de editar atos normativos primários. É claro que dentro da separação de poderes, a primazia do papel de legislar cabe em regra ao poder legislativo. Quer dizer, a função típica, a função primordial de legislar pertence, obviamente, ao poder legislativo que na esfera federal é exercido pelo Congresso Nacional, internamente composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal. Isso não significa, porém, que outros poderes não legislem. Embora de maneira complementar, embora de maneira atípica, secundária e acessória, quer dizer, embora em caráter extraordinário, mas os outros poderes podem, sim, editar atos de natureza legislativa. Ou atos de natureza legislativa do ponto de vista formal, atos que têm o rótulo de uma lei, ou do ponto de vista material, quer dizer, atos que têm força equivalente a uma lei. Por isso que a nossa Constituição, no artigo 62, ela diz que o presidente da República poderá adotar, em casos de relevância e urgência, medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à apreciação do Congresso Nacional. Esse é o texto do caput do artigo 62 da Constituição, mas já na sua redação atual, já na redação dada pela emenda 32 de 11 de setembro de 2001. Nem sempre foi assim. A redação original das medidas provisórias, a redação original do artigo 62 da Constituição, se baseou muito no direito italiano, como nós iremos comentar. Mas antes de a gente comentar especificamente essa origem próxima e remota das medidas provisórias, nós iremos, em primeiro lugar, falar das origens da legislação pelo Poder Executivo. Como eu disse, a função de legislar não é a função primeira do Poder Executivo, cuja função principal, primordial, é, obviamente, administrar, executar, aplicar a lei. Porém, o Poder Executivo tem que ter à sua disposição a possibilidade de editar atos materialmente legislativos ou até mesmo atos com força hierárquica de uma lei. Se nós formos olhar, todo o país tem alguma forma de legislação pelo Poder Executivo. Ou, de maneira, digamos assim, oficial, quer dizer, o Poder Legislativo editando mesmo um ato com força de lei, ou, pelo menos, em caráter material, quer dizer, o Poder Legislativo, o Poder Executivo editando atos que não são exatamente leis, mas que têm uma força a elas equivalente. Se nós olharmos, por exemplo, no caso da França. Na França, existem as ordonnances, que são uma espécie de decreto do Poder Executivo e que têm materialmente, dependendo da situação, uma força de lei. Ainda mais se nós percebermos que, na França, a administração pública tem um papel extremamente relevante, inclusive competindo, algumas vezes, com o próprio Poder Judiciário. Então, por exemplo, na França, que é um país que não adota exatamente um sistema nem totalmente presidencialista nem totalmente parlamentarista, existe a figura de o Poder Executivo editar atos com força de lei. Até nos Estados Unidos da América, que talvez seja um país que segue de maneira mais rígida aquele esquema de separação de poderes, de tripartição de poderes que foi propagado por Montesquieu, até mesmo nos Estados Unidos da América, existem formas de legislação pelo Poder Executivo. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, o presidente não tem poder de propor um projeto de lei diretamente, coisa que no Brasil nós reconhecemos. Mas, apesar de o presidente dos Estados Unidos da América não poder editar diretamente uma lei ou propor diretamente um projeto de lei, existem várias fontes normativas oriundas do Poder Executivo. Basta que nós olhemos, por exemplo, o caso do poder normativo das agências reguladoras. Quer dizer, o que nós aqui chamamos de agências reguladoras, as agências americanas têm um amplo poder normativo que termina várias vezes, inclusive, competindo com a lei propriamente dita, aprovada pelo Parlamento, aprovada pelo Congresso americano. Quer dizer, mesmo que um determinado país não reconheça formalmente a possibilidade de edição de normas com força de lei pelo Poder Executivo, isso termina na prática acontecendo. Porque, diante do quadro atual de dinamicidade da administração pública, muitas vezes o Poder Executivo necessita de editar atos com força de lei. Mas eu dei aqui dois exemplos, eu dei o exemplo dos Estados Unidos e da França, que reconhecem ao Poder Executivo a possibilidade de editar atos materialmente legislativos, mas não necessariamente atos formalmente legislativos. Mas também existem exemplos nesse sentido. A gente pode citar aqui o caso alemão, em que há o Estado de necessidade legislativa. Uma situação em que, excepcionalmente, o Executivo fica autorizado a propor atos com força de lei, a editar atos com força de lei. Também podemos citar um exemplo bem próximo do caso brasileiro, que é o caso espanhol. Na Espanha, existe inclusive uma grande discussão, no próprio Tribunal Constitucional Espanhol, acerca dos requisitos de necessidade e urgência para que o governo, para que o Executivo edite, atos equivalentes às nossas medidas provisórias. Se você for olhar, até os termos são parecidos, né? No caso brasileiro, a edição de medida provisória exige relevância e urgência. No caso espanhol, exige-se a necessidade e a urgência. Claro que são requisitos abertos, claro que são conceitos jurídicos bastante amplos, mas que a gente vai também discutir essa limitação da discricionariedade do Poder Executivo na hora de decidir se é dito ou não esse tipo de ato. Mas então vejam, todo esse panorama foi para que a gente possa ter um embasamento para poder afirmar que o Poder Executivo, em todos os países praticamente, ele tem alguma capacidade de editar normas com força de lei. Isso é importante para que a gente não pense que o Brasil, nesse caso, é um ponto fora da curva. Talvez até se possa dizer que o Poder Executivo no Brasil, ele tem um grande reforço com a edição das medidas provisórias. Mas não se pode, em absoluto, dizer que o Brasil é um ponto fora da curva pelo fato de o Poder Executivo poder editar atos com força de lei. E se a gente for olhar bem, no direito comparado, existe um caso extremamente parecido com o Brasil, que é o caso da Itália. A Constituição Italiana, de 1947, ela prevê, no seu artigo 77, a possibilidade de o governo, a possibilidade de o Poder Executivo, editar os provvedimenti provisori, editar medidas ou provimentos provisórios na forma de um ato chamado decreto led, o equivalente, numa tradução literal, aos decretos-lei. Depois a gente vai ver por que que no Brasil não se usou a nomenclatura decreto-lei, que seria quase que uma tradução literal do artigo 77 da Constituição Italiana. Mas então, como eu dizia, a Constituição da Itália, de 1947, ela prevê, no artigo 77, a possibilidade de o Poder Executivo adotar provimentos provisórios na forma de decretos-lei. Esses provimentos provisórios, ou provvedimenti provisori, do artigo 77 da Constituição Italiana, serviram de inspiração para a redação do nosso artigo 62 da Constituição Federal de 1988. A rigor, se a gente for olhar, o artigo 62 da Constituição Federal de 88, na sua redação original, ele é praticamente uma cópia, praticamente uma tradução do que diz o artigo 77 da Constituição Italiana. Não à toa, o artigo 77 da Itália, da Constituição da Itália, tem um caput e um parágrafo. E a redação original do nosso artigo 62 da Constituição Federal, também possuía um caput e um parágrafo. Se nós formos olhar com cuidado, olhar atentamente, até mesmo o prazo de vigência da medida provisória, na redação original da Constituição Federal, no artigo 62, era o mesmo prazo, o prazo de 30 dias. Então, nós podemos trazer aqui, como uma origem remota, uma origem mais distante da medida provisória, uma origem da medida provisória no direito comparado ao artigo 77 da Constituição Italiana. Se você depois tiver esse interesse, pode fazer um exercício bem interessante. Coloca lá o artigo 77 da Constituição Italiana, você acha tranquilamente em qualquer mecanismo de busca na internet, e coloque, nesse mesmo mecanismo de busca, coloque a tradução, coloque aquela tradução automática, aquela tradução extremamente rudimentar de qualquer mecanismo de busca na internet. E aí compare a tradução que ele dá do artigo 77 da Constituição Italiana com a redação original do artigo 62 da Constituição Federal, que você pode encontrar também facilmente na internet. Você vai ver que é assustadora a semelhança, assustadora para não dizer que o constituinte originário copiou o artigo 77 da Constituição da República da Itália. Mas é claro que cada país tem a sua dinâmica. Nós temos uma diferença importante, nós temos uma diferença relevante entre o ordenamento italiano e o ordenamento brasileiro. A Itália adota o sistema de governo parlamentarista, enquanto o Brasil adota um sistema que é presidencialista. Vários autores, inclusive, apontam esse fato como sendo uma possível incompatibilidade da medida provisória com o nosso sistema jurídico. Na verdade, há uma certa inadaptação, digamos assim, da medida provisória como ela foi desenhada originalmente, com o nosso sistema presidencialista. Eu explico por quê. A medida provisória na Itália, ela é um mecanismo de reforço do poder executivo num sistema em que o executivo é fraco. Quer dizer, dentro de um sistema parlamentarista, como o próprio nome já diz, o poder maior é do parlamento. O poder executivo está numa situação ligeiramente subalterna, ligeiramente dependente em relação ao poder legislativo. Ou, em palavras mais simples, no parlamentarismo, o legislativo é quem manda. Por conta disso, o constituinte italiano criou um mecanismo de reforço do executivo. Quer dizer, já que o poder executivo é fraco, já que o poder executivo é mais frágil, ele precisa de um mecanismo de reforço, que são os provedimenti provisori, a capacidade de editar decretos LED. Já no sistema presidencialista como o nosso, o poder executivo já é forte. O poder executivo, inclusive, no Brasil, ele tem uma prerrogativa que nem todos os países do mundo reconhecem. A prerrogativa de o presidente da república propor projetos de lei. Mais ainda, existem determinadas situações, existem determinados tipos de projetos de lei que somente o presidente da república é que pode editar. Dessa maneira, dessa forma, entre nós, o poder executivo já é forte. Entre nós, o poder executivo, ele já tem bastante poder. Por isso que alguns autores citam essa possível incompatibilidade da medida provisória com o sistema presidencialista. Dizem eles, nós importamos para o Brasil a medida provisória, que vem de um sistema parlamentarista, e nós a trouxemos para um sistema presidencialista. Quer dizer, nós trouxemos um mecanismo de reforço do executivo, num sistema de governo em que o poder executivo já é forte. O que gerou aquilo que alguns autores chamam, inclusive, de hiperpresidencialismo. Quer dizer, um presidencialismo reforçado, um presidencialismo em que o executivo seria extremamente forte. Essa leitura, ela até pode ser válida, mas ela é mais válida diante da redação original das medidas provisórias. Porque, realmente, as medidas provisórias, como nós hoje a entendemos, e como nós hoje as aplicamos, elas não são exatamente aquilo que foram na Constituição de 88 em sua redação original. Claro que isso se deve também ao fato de que, durante a própria Constituinte, houve um grande debate sobre se o Brasil seria parlamentarista ou presidencialista. Como se sabe, o Brasil seria um país parlamentarista até os 45 do segundo tempo da Constituinte. Quando, então, veio uma emenda do Centrão, do chamado Centrão, para instituir no Brasil o sistema presidencialista, com um plebiscito a ser realizado cinco anos após a entrada em vigor da Constituição. Então, para muitos autores, inclusive, a medida provisória só seria válida, ou só seria recomendável se o Brasil tivesse adotado o sistema parlamentarista, não adotando como foi adotado o sistema presidencialista. Mas, em relação a essa questão, nós ainda comentaremos, inclusive porque, como eu falei, houve uma mudança estrutural nas medidas provisórias, com a aprovação pelo Congresso Nacional, em 2001, da Emenda Constitucional nº 32 de 2001, que praticamente reformulou o sistema constitucional das medidas provisórias. Quer dizer, não existe uma medida provisória só, um sistema só de medida provisória, de 88 para cá. Na verdade, existem dois regimes de medida provisória, um de 88 até 2001 e um de 2001 até a atualidade. Mas, antes de a gente comentar isso, eu vou chamar a pergunta de um dos nossos participantes acerca desse tema. O Poder Executivo deve poder editar a descomposta de lei? Isso não viola a separação dos poderes? Essa é uma pergunta bem interessante, até porque, se a gente for pegar o grande papa da teoria da separação de poderes, que foi Montesquieu, ele realmente não previa a possibilidade de o Poder Executivo editar atos com força de lei. Inclusive, há uma passagem bastante célebre da obra de Montesquieu, ou da principal obra de Montesquieu, em que ele fala acerca da separação de poderes, a obra O Espírito das Leis, de 1748, em que ele, no capítulo VI do livro XI, quando comenta sobre a Constituição da Inglaterra, e comenta especificamente sobre a teoria que ficou conhecida como a teoria da divisão dos poderes, ele diz o seguinte, o poder executivo, ou melhor, o que nós hoje chamamos de poder executivo, o poder executivo deve ter o poder de vetar, mas não o poder de estatuir. O que ele queria dizer com isso? Que o poder executivo não deveria poder propor leis. Ele teria que ter a prerrogativa de vetar. Ele teria que ter a prerrogativa de impedir leis, mas não a prerrogativa de as estatuir, a prerrogativa de as editar. Porém, é claro que a gente não pode pautar o nosso sistema constitucional hoje por uma obra obrigatoriamente escrita em 1748. Quer dizer, é claro que há toda uma dinâmica depois disso. Inclusive, Marcel de Labine de Villeneuve, autor francês da década de 30 do século passado, já tinha escrito um livro também falando do fim do princípio da separação de poderes. Quer dizer, do término, da derrocada do princípio da separação de poderes. É claro que isso também é um exagero. A gente não pode dizer que o princípio da separação de poderes caiu em desuso, até porque, entre nós no Brasil, ele é inclusive cláusula pétrea. Mas também é verdade que a gente não pode ler o princípio da separação de poderes com uma rigidez tão grande quanto a que lia, por exemplo, Montesquieu. Dessa forma, dessa maneira, a gente pode, então, dizer que sim, o Executivo deve poder editar atos com força de lei. Isso não viola a separação de poderes. Porque, na verdade, quando a gente fala de separação de poderes, a gente não está falando de poderes completamente isolados. A gente está falando de poderes que são independentes, mas que também são harmônicos entre si. Então, do mesmo jeito que o poder legislativo tem algum tipo de interferência sobre o poder executivo, inclusive aprovando, por exemplo, a nomeação de dirigentes de agências reguladoras, também o poder executivo deve ter em sua mão algum tipo de ato normativo para poder dele lançar mão, especialmente em situações de urgência, em situações de necessidade. Pois bem, agora, um segundo tema acerca dessa questão é a origem próxima das medidas provisórias. Nós vimos a origem remota delas, que foi a Constituição Italiana de 1947. Mas existe uma origem mais próxima das medidas provisórias no Brasil, que é a figura dos decretos-lei. Os decretos-lei, eles foram adotados no Brasil de forma intermitente, ou seja, às vezes foram adotados, depois deixaram de ser utilizados e depois foram também, voltaram a ser adotados. Existe a referência aos decretos-lei em duas Constituições brasileiras. Na Constituição Brasileira de 1937, a Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, e também na Constituição de 1967, com a Emenda 1 de 1969, a Constituição que vigorou durante o regime militar. Não por coincidência, essa figura dos decretos-lei foi adotada em períodos ditatoriais, em períodos de experiências autoritárias no direito brasileiro. As experiências autoritárias brasileiras, todas elas passaram por um mecanismo de reforço do poder executivo. Inclusive, não custa lembrar que durante a vigência da Constituição de 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, o Congresso Nacional ficou quase esse tempo inteiro fechado. O Congresso Nacional ficou literalmente trancado. Só funcionavam os setores administrativos. Então, numa situação como essa, o poder executivo precisava legislar, precisava de atos que pudessem inovar o ordenamento jurídico com força de lei. E é por isso que a Constituição de 1937 previu a edição, pelo Presidente da República, dos chamados decretos-lei. Diga-se de passagem, que boa parte da legislação em vigor, até hoje no Brasil, é oriunda de decretos-lei da época do Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente pode citar aqui a parte especial do Código Penal, claro que bastante alterada de lá para cá, mas a parte especial do Código Penal é o Decreto-Lei 2848, de 1940. Quer dizer, um ato editado pelo poder executivo sem qualquer tipo de aprovação parlamentar. Até a própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, obviamente alterada por legislação posterior, mas a origem da CLT também é num decreto-lei. Quer dizer, um ato editado pelo Presidente da República, sem qualquer tipo de participação do Congresso Nacional. Até porque, como eu disse, o Congresso Nacional, ele estava fechado durante esse período. Com a redemocratização, em 1946, não houve a previsão expressa da figura dos decretos-lei. Até porque aquela possibilidade de o executivo legislar sem a participação do Congresso Nacional ficou um pouco mal vista diante da sua ligação com a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Por isso, a Constituição de 1946 não previu expressamente esse mecanismo de reforço. Mas ele foi instituído, não na figura de decretos-lei, propriamente dito, mas ele foi instituído em 1961, com a emenda número 4, foi instituída uma nova possibilidade de o executivo legislar por meio das chamadas leis delegadas. Mas eu, pessoalmente, não considero exatamente as leis delegadas como um grande antecedente das medidas provisórias por um motivo. As leis delegadas foram criadas pela emenda 4 de 1961, mas foram criadas num sistema e num contexto completamente diferente. A emenda 4 de 1961, ela instituiu o parlamentarismo entre nós. Ela instituiu o sistema parlamentarista de governo. Dessa maneira, dessa forma, o que aconteceu é que se instituiu o parlamentarismo, um sistema em que, como nós vimos, o poder executivo é mais fraco, o poder executivo é mais frágil, e em compensação, se deu ao poder executivo a capacidade de editar leis por delegação do parlamento, editar as leis delegadas. Então, quer dizer, as leis delegadas fogem um pouco da experiência histórica dos decretos-lei, porque as leis delegadas foram um mecanismo de reforço do poder executivo, mas num sistema parlamentarista. Depois, quando em 1963 foi retornado ou retomado o sistema presidencialista, as leis delegadas continuaram existindo mesmo assim. Mas a origem da lei delegada, pela emenda 4 de 1961, a Constituição de 1946, é uma origem dentro de um sistema e de um molde que foi parlamentarista. Os decretos-lei voltaram com o regime militar e com a Constituição de 1967. A Constituição de 1967 instituiu entre nós ou reinstituiu entre nós a figura dos decretos-lei. A figura dos decretos-lei, eles só podiam ser editados pelo presidente da República em algumas situações específicas e também os decretos-lei tinham prazo para serem aprovados pelo Congresso Nacional. Se eles não fossem votados pelo Congresso Nacional, se considerava que eles estavam aprovados, se considerava que eles estavam, então, convertidos em lei e transformados definitivamente em uma lei. Era o que a doutrina da época chamava de aprovação por decurso de prazo. Uma aprovação bastante estranha, bastante esdrúxula, por meio da qual o Congresso Nacional validava um ato do Executivo, aprovava um ato do Executivo sem se manifestar. Era uma espécie de aprovação por inércia. Era uma espécie de aprovação pelo simples fato de não rejeitar. Claro que essa figura dos decretos-lei, ela veio também num contexto em que já se adotava o presidencialismo, mas nós estávamos realmente num sistema completamente diferente do sistema da Constituição de 88. Quer dizer, num sistema de um regime ainda autoritário, em que o Congresso Nacional estava funcionando, mas que não tinha todas as prerrogativas políticas e jurídicas de independência que possui hoje. De qualquer maneira, essa foi a origem próxima das medidas provisórias no direito brasileiro. Nós podemos dizer, portanto, que a origem remota das medidas provisórias é o artigo 77 da Constituição Italiana e a origem mais próxima dessas medidas provisórias foram as Constituições Brasileiras de 1937 e de 1967 com a Emenda 1 de 69. Mas nós temos agora mais uma pergunta. Vamos ouvi-la atentamente. Essa é uma questão que dialoga, inclusive, com o que a gente vinha comentando. Quer dizer, geralmente, as medidas provisórias ou instrumentos análogos às medidas provisórias são mais compatíveis com sistemas parlamentaristas. Se a gente for olhar, é o caso da Itália, é o caso das leis delegadas que foram adotadas aqui no Brasil durante o período da República Parlamentarista entre 1961 e 1963. Mas, em tese, não há nada que incompatibilize a medida provisória com o sistema presidencialista em si. Quer dizer, é mais comum que haja mecanismos de reforço do Executivo nos sistemas em que o Executivo é mais fraco nos sistemas do parlamentarismo. Mas, em tese, em si mesma, nada há na medida provisória que a incompatibilize com o sistema presidencialista. É claro que aí tem que haver um mecanismo de controle um pouco mais forte, até para evitar que o Executivo vire um superpoder. Mas, em tese, a medida provisória é, sim, compatível com o sistema presidencialista de governo. Até porque, como a gente viu, seja nos sistemas parlamentaristas, seja nos países que adotam o modelo presidencialista, sempre existe algum tipo de legislação emanada do Poder Executivo. Agora, como eu falei, é preciso que haja algum tipo de controle bastante forte, é preciso que haja algum tipo de controle bastante rígido. E isso é o que parece que não existia, é o que parece que não havia na primeira geração das medidas provisórias, logo após a promulgação da Constituição de 88. Se não vejamos, a redação original do artigo 62 da Constituição Federal previa que as medidas provisórias teriam vigência por 30 dias, poderiam ser reeditadas, eram editadas pelo presidente da República em casos de relevância e urgência, e não havia, isso é bem importante, não havia vedações materiais. Quer dizer, não havia expressamente nenhuma lista de matérias em que era vedada, em que era proibida a edição de medidas provisórias. Isso levou a um abuso na edição dessas medidas, isso levou a uma verdadeira proliferação de medidas provisórias no sistema brasileiro. Se a gente for olhar estatísticas, inclusive, cresceu vertiginosamente a edição de medidas provisórias logo após a promulgação da Constituição Federal até o ano de 2001. Quer dizer, de 88 até o ano de 2001, quando as medidas provisórias valiam por 30 dias, mas poderiam ser inúmeras vezes reeditadas, houve, como eu disse, uma proliferação dessas medidas. Inclusive, houve casos grotescos de reedição de medida provisória por mais de 40 vezes. Afinal de contas, também, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando questionado acerca da matéria, disse que sim, o presidente da República podia editar medidas provisórias, podia reeditá-las, e não havia sequer limitação para a reedição das medidas provisórias, o que gerou esse quadro realmente complexo e complicado de medidas provisórias que eram reeditadas várias vezes, sem sequer terem sido apreciadas pelo Congresso Nacional. Isso levou o próprio poder constituinte derivado reformador a revigorar as medidas provisórias ou a reformular o sistema das medidas provisórias por meio de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 32, que foi editada e promulgada no dia 11 de setembro de 2001. A emenda 32, entre várias outras modificações que nós estudaremos ao longo de todas as nossas aulas, ela foi a primeira que trouxe vedações materiais. Ela foi, na verdade, quem consolidou, ela não foi a primeira, mas foi quem consolidou uma lista de vedações materiais, uma lista de matérias em que não poderiam ser utilizadas as medidas provisórias. Também foi a emenda 32 de 2001 que limitou a vigência das medidas provisórias a 60 dias prorrogáveis por mais 60. Quer dizer, na redação original da Constituição nós tínhamos 30 dias, mas com inúmeras reedições. Na Constituição de 88, alterada pela emenda 32 de 2001, nós passamos a ter o prazo de vigência das medidas provisórias dilatado para 60 dias, mas permitida apenas uma prorrogação desse prazo, não mais a reedição, mas sim a prorrogação desse prazo sob pena de a medida provisória ser considerada rejeitada. Com essas duas básicas mudanças, caiu o número de medidas provisórias editadas após essa alteração no dia 11 de setembro de 2001. Vários autores inclusive citam que mesmo após essa alteração, o número de medidas provisórias em termos absolutos continua sendo bastante grande e isso é uma constante e independe de quem está exercendo o poder executivo, independe de qual é o poder, o partido que está no poder, mas de qualquer maneira nós temos uma edição de medidas provisórias em situações que muitas vezes não se configuram claramente com a relevância e a urgência. Mas de qualquer maneira até mesmo em termos estatísticos houve uma redução na edição de medidas provisórias após essa reformulação desse Instituto pela emenda constitucional 32 de 2001. Por isso que realmente a gente faz essa separação de duas fases das medidas provisórias. A fase de 88 até 2001, digamos assim a fase original em que a medida provisória vigorava por apenas 30 dias, havia a possibilidade de reedições sucessivas e ilimitadas e não havia vedações materiais expressas e a segunda fase das medidas provisórias que vem de 2001 até hoje. É claro que nessa primeira fase a medida provisória representou um reforço muito grande do poder executivo no sistema em que, como nós dissemos, o poder executivo já é muito forte que é o sistema presidencialista. Mas, especialmente, após essa alteração da emenda 32 de 2001, a desproporção de poder do executivo em face do legislativo ficou bastante menor, o que é confirmado quando se vê a redução do número de medidas provisórias editadas após a emenda 32. Na verdade, hoje em dia, quando qualquer presidente da república vai editar uma medida provisória, ele pensa algumas vezes entre mandar um projeto de lei ou até mandar um projeto de lei com regime de urgência, com pedido de urgência, ou a medida mais drástica, digamos assim, que é a edição da medida provisória. Isso porque existe um risco, inclusive, político de o Congresso Nacional simplesmente deixar essa medida provisória perder o prazo, deixar essa medida provisória cair por decurso de prazo a chamada rejeição tácita. Afinal de contas, depois da emenda 32 de 2001, se estabeleceu que se a medida provisória não for votada dentro do prazo de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60, ela perde os seus efeitos, é a perda de eficácia por decurso de prazo, é a chamada rejeição tácita da medida provisória. Quer dizer, toda vez que o presidente da república vai decidir se edita ou não edita a medida provisória, ele vai levar em conta essa possibilidade não desprezível de que a medida provisória seja rejeitada pelo Congresso Nacional, ou rejeitada de maneira expressa, que é algo raro, ou rejeitada de maneira tácita, perdendo a eficácia por decurso de prazo, que é algo que ocorre com alguma frequência. Quer dizer, toda essa reformulação das medidas provisórias pela emenda 32 de 2001, parece ter surtido um efeito de reduzir um pouco o poder do executivo na edição de atos com força de lei, colocando pelo menos uma ponta de dúvida na cabeça do presidente da república. É claro que o regime atual das medidas provisórias ainda pode ser aperfeiçoado. Nós iremos comentar isso, mas de antemão eu já digo aqui que o prazo de trancamento de pauta, o prazo do chamado sobrestamento da pauta do Congresso Nacional com a edição de medidas provisórias, é algo que o presidente da república tem como utilizar dentro do jogo político para forçar o Congresso Nacional a deliberar sobre determinada matéria. Isso é algo que pode ser revisto, inclusive existem propostas de emenda constitucional sempre em tramitação para prever essa mudança do sistema constitucional das medidas provisórias. Mas no ordenamento em vigor nós temos a mudança que foi trazida pela emenda 32 de 2001 que, como eu disse, nós podemos resumir na limitação do prazo, 60 dias prorrogáveis uma vez por mais 60 dias e também na previsão de um extenso rol de vedações materiais. Dessa forma, a medida provisória parece dialogar um pouco melhor com o nosso sistema presidencialista de governo. Quer dizer, até retomando a pergunta anterior, nós podemos dizer que se a medida provisória na sua redação original era um pouco difícil de compatibilizar com o sistema presidencialista de governo, até por trazer um reforço muito intenso do Poder Executivo, em relação às medidas provisórias pós emenda 32, em relação às medidas provisórias reformuladas nos termos da emenda 32 de 2001, essa compatibilização com o poder executivo forte, que é característico do sistema presidencialista, parece ficar um pouco mais presente, parece ficar até um pouco mais fácil. Inclusive, a gente tem que também relativizar um pouco essa ideia de que o presidencialismo reforça muito o papel do poder executivo. Se nós formos olhar, no sistema brasileiro, existem vários momentos em que o executivo fica na dependência do poder legislativo, até aquilo que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão, aquela situação em que o presidente da república precisa negociar com os principais partidos do Congresso Nacional para garantir uma base de apoio, que inclusive permita aprovar as medidas provisórias, é algo que tem que ser levado em conta. Quer dizer, nós afirmarmos simplesmente que a medida provisória é incompatível com o sistema presidencialista, sem percebermos que o presidencialismo brasileiro também reconhece uma série de poderes intensos ao legislativo, é algo que não pode ser feito. Nós temos sempre que ter cuidado na hora de importar categorias estrangeiras para o direito brasileiro. Quer dizer, é verdade que a medida provisória vem do sistema italiano, que é um sistema parlamentarista, e que o Brasil adota o sistema presidencialista? Sim, é verdade. É verdade que a medida provisória vem de um sistema em que há necessidade de reforço do poder executivo? Sim, é verdade. Mas também se tem que levar em conta que o presidencialismo brasileiro é um presidencialismo um pouco diferente, um pouco menos rígido do que outros países adotam. E, ademais, como nós vimos, tem que existir, formal ou informalmente, algum tipo de legislação por parte do poder executivo. Que bom, portanto, que nós temos uma legislação por parte do executivo com um intenso controle feito tanto pelo poder legislativo, mas também um controle feito pelo poder judiciário. É claro que existe um problema com as medidas provisórias de que muitas medidas provisórias são editadas em situações em que não há relevância ou não há urgência. Mas isso se deve, em muita medida, isso se deve mais a um fraco exercício do controle do que deriva da inexistência de mecanismos de controle. Inclusive, como nós veremos em aulas próximas, existe um intenso mecanismo de controle das medidas provisórias, especialmente quanto aos aspectos de relevância e de urgência. Em resumo, se existe um abuso ainda hoje, se existe um abuso na edição de medidas provisórias, provisórias. Isso não necessariamente se deve ao desenho institucional dessas medidas provisórias, que, pelo menos, após a Emenda 32 de 2001, parece bem adequado, parece bem aclimatado ao sistema de separação de poderes vigente no Brasil. Talvez, esse abuso na edição de medidas provisórias, que é sempre uma preocupação de qualquer pessoa que estude essa matéria, esse abuso na edição de medidas provisórias, ele pode derivar de uma questão política, de uma falta de hábito do legislativo em exercer efetivamente esse controle que lhe é posto à disposição pela Constituição de 1988. De qualquer forma, de qualquer maneira, a redação atual do artigo 62, ela tem 12 parágrafos, quer dizer, ela tem um regramento bastante detalhado do funcionamento da medida provisória, ela tem vários prazos que a medida provisória tem que seguir, ela tem várias limitações em que a medida provisória não pode ser editada, que já colocam realmente o poder executivo dentro de uma limitação um pouco mais adequada ao sistema presidencialista. Mas é hora agora de nós ouvirmos a terceira pergunta acerca dessa matéria. Quais as diferenças entre as medidas provisórias e os antigos decretos-lei? Pois bem, essa é uma questão que vai realmente bem no detalhe acerca da evolução da figura das medidas provisórias. Vejamos, as medidas provisórias nasceram por inspiração dos decretos-lei como nós vimos. Inclusive, é interessante que o constituinte originário não quis usar o termo decreto-lei. Como eu falei, a tradução literal do sistema italiano dos decretos-lei seria decretos-lei. Mas o termo decreto-lei ficou um pouco pejorativo, porque, como eu falei, os decretos-lei foram sempre associados no direito brasileiro a uma situação ditatorial, a um regime ditatorial, seja na Constituição de 1937, seja na Constituição de 1967. Por isso, o constituinte originário preferia um nome alternativo à tradução dos provenientes provisórios do sistema italiano como medidas provisórias. Mas é inegável que a inspiração das medidas provisórias em 1988 vem dos decretos-lei do sistema pré-88. E isso não é algo a se lamentar ou a se estranhar, até porque o Brasil é um país só desde então. Claro que, com a redemocratização, a base do poder mudou, mas a gente não pode simplesmente passar uma borracha em tudo o que aconteceu no passado. Mas é interessante essa pergunta para a gente poder pontuar as distinções entre os antigos decretos-lei e as medidas provisórias. Primeira diferença, os decretos-lei só podiam ser editados em determinadas matérias que a Constituição de 1967 elencava. Por exemplo, questões relacionadas à administração pública. Tudo bem que eram previsões extremamente genéricas, mas, de qualquer forma, havia essa previsão. Os decretos-lei só poderiam ser editados em determinadas matérias. As medidas provisórias, não. As medidas provisórias, elas podem ser editadas em quaisquer matérias, exceto naquelas que a Constituição expressamente veda. Você percebe, portanto, que há aqui uma mudança da lógica, né? Decreto-lei só podia ser editado em determinados temas, medida provisória pode ser editada em qualquer assunto, menos nas matérias que a própria Constituição restringe. Essa é uma primeira e importante diferença, ainda mais se nós levarmos em conta que, na redação original da Constituição, não havia uma lista de matérias em que era proibida a edição de MPs. Também temos uma outra distinção, também temos uma outra diferenciação bastante relevante para a dinâmica, inclusive de tramitação da medida provisória e, em comparação com os antigos decretos-lei, que é a questão do prazo. Veja só, a gente comentou que, na época dos decretos-lei, se eles não fossem apreciados pelo Congresso Nacional dentro do prazo, eles eram considerados aprovados. Era aprovação por decurso de prazo, quase que uma aprovação por inércia. No sistema democrático da Constituição de 88, de reforço, inclusive, do papel do poder legislativo, essa aprovação por decurso de prazo se tornou completamente incompatível. Por isso, o constituinte previu que as medidas provisórias, se não forem apreciadas dentro do prazo constitucional, elas serão consideradas rejeitadas. É chamada rejeição por decurso de prazo ou rejeição tácita. É uma mudança bastante relevante. Veja, a lógica é completamente diversa, né? Na época do decreto-lei, se o Congresso não o apreciasse, ele era considerado aprovado. Na medida provisória, não. Se a medida provisória não é apreciada dentro do prazo, ela é considerada rejeitada com todos os efeitos da rejeição que nós veremos mais para adiante, que nós veremos em próximas aulas. Mas, de qualquer jeito, a lógica muda completamente, ainda mais se nós levarmos em conta que com a emenda 32 de 2001, agora há uma limitação absoluta no tempo em relação à edição de medidas provisórias. Ela vai ser editada por 60 dias, podendo ser prorrogada a sua vigência uma única vez por mais 60. Se não for apreciada, a MP é considerada rejeitada. Então, a gente pode dizer, é inclusive uma lição muito destacada pelo professor Alexandre de Moraes, a gente pode dizer, portanto, que hoje em dia não existe mais aprovação por decurso de prazo dentro do Congresso Nacional, muito menos em relação às medidas provisórias. Então, respondendo à pergunta, a gente pode dizer que as duas principais diferenças do decreto-lei antigo para a medida provisória atual são, primeiro, a existência de uma possibilidade material maior, quer dizer, a medida provisória pode tratar mais temas do que os decretos-lei podiam fazê-lo e também a questão da dinâmica do prazo. Na época do decreto-lei, se ele não fosse apreciado, ele era considerado aprovado, a medida provisória de hoje, se ela não for apreciada pelo Congresso Nacional, ela é considerada como sendo rejeitada. E aí, nós vamos chegando ao final da nossa primeira aula desse nosso curso acerca de medidas provisórias. Nessa primeira aula, a gente falou sobre as origens da medida provisória. Nós vimos, em primeiro lugar, que a legislação emanada do poder executivo, embora tenha caráter excepcional dentro da separação de poderes, ela é uma constante em quase todos os países, mesmo nos países que adotam o sistema presidencialista. Quer dizer, seja de maneira formal, seja de maneira material, quase todo o país do mundo assegura ao poder executivo a possibilidade de editar atos com força de lei ou atos materialmente legislativos. A gente também viu que o antecedente histórico das medidas provisórias, a gente pode separar em origem remota, a origem mais distante e a origem mais próxima. A origem remota das medidas provisórias reside no artigo 77 da Constituição Italiana de 1947, que foi inspiração decisiva para o constituinte originário de 1988 redigir ou desenhar a figura das MPs no direito brasileiro. Em termos também especificamente do Brasil, nós temos dois antecedentes muito importantes que são os decretos-lei. Os decretos-lei que houve e que estavam previstos tanto na Constituição de 37 como também na Constituição de 67. Há algumas diferenças relevantes entre os decretos-lei antigos e as medidas provisórias, mas é inegável esse caráter de originariedade da medida provisória como uma continuação histórica da figura dos decretos-lei. É claro que a medida provisória é um mecanismo que dentro de um sistema presidencialista precisa ser atenuado até para evitar abuso do poder por parte do poder executivo, mas isso parece ter sido conseguido, bem ou mal, com a reformulação do Instituto das Medidas Provisórias pela Emenda 32 de 11 de setembro de 2001. E aqui a gente termina essa nossa primeira aula. Na próxima aula nós falaremos acerca dos pressupostos para edição das medidas provisórias. Espero você lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar